Para atingir o topo, você tem que se esforçar mais do que os outros. Fazendo a mesma coisa, de novo e de novo. Semanas, meses, anos de esforço contínuo. Expandindo o corpo e a mente, além do limite. Então, um dia, tudo fará sentido quando chegar o momento decisivo. E você será extraordinário em um nível que não achava possível.